Vixe! É mistério! Aleluia! É festa de crente, homem! Olha aí! Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. Está começando a festa dos crentes, não fique com medo, eu vou lhe avisar, no meio da festa a fornalha aquece e a glória de Deus desce neste lugar. Depois aparece um varão de branco no meio do fogo, pra lá e pra cá. O seu cinto é de ouro e seus olhos é de fogo, você vai ver mistério aqui neste lugar. Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. Aqui não se vê um vaso quebrado, mas são renovados em cima do altar, a lenha queimando dentro do fogo, só tem vaso novo aqui neste lugar. Aqui Jesus cura e também batiza, cegos podem ver e mudos vão falar, cadeiras de rodas são jogadas fora, você vai ver glória. Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. Aqui neste lugar ainda tem lenha, tem fogo de Deus no altar, acenda a fornalha bem quente, tem vaso de Deus aqui pra queimar. A gente vê crente dançando em misteiro E falando em línguas até transbordar Quem não é acostumado fica com medo Porque o segredo vem de reovar Tem pura divina que acontecem do chão extra tremendo O Senhor vai falar Quando Deus opera que enche de glória Receba a vitória aqui neste lugar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Os crentes dão glória quando o fogo desce O vento do Espírito começa a soprar Tem crente pulando e profetizando E sapateando Você pode olhar Aqui vai virar uma santa fogueira Aleluia, aleluia Vem que eu vou mostrar Um grande barulho que vem da igreja Hoje eu vou dar glória aqui neste lugar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Tem vaso de Deus aqui pra queimar Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando glória Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando glória Vai dando glória Deus está neste lugar Vai dando glória Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando glória Vai dando glória Aqui tem glória Deus está neste lugar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Aqui neste lugar ainda tem lenha Tem fogo de Deus no altar Acenda a fornalha bem quente Tem vaso de Deus aqui pra queimar Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando glória Que Jesus quer batizar Vai dando glória Deus está neste lugar Vai dando glória Aqui tem glória Que Jesus quer batizar Vai dando glória Aqui tem glória Vai dando a glória